Somos mais de 50 mil alunos em vários estados do país. Atendemos mais de 100 mil pessoas por ano. Estamos entre 6% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Nossa marca está diferente e a nossa missão com o mesmo propósito. Juntos ainda podemos muito mais. Unicesumar. Nova marca. Mesma missão.